Vamos lá, Kong! Ah, esse Godzilla não cai! Ha ha! Vocês não estão me fazendo nem tóxicas! Ah, qual é? Me ajuda, Kong! A gente precisa detê-lo! É até piada um negócio desses! Ah! Tome! Tome! Qual é? Vamos lá! Isso já tá ficando chato! Vou acabar logo com vocês! Ah, Tome, que bret! Ah! É muito resistente! É, cara, vai atingir assim! Não vai dar certo! É muito poderoso! Vai, Kong! Acerta ele cheio! Isso! Vamos lá! Ah! Tome! Ah, qual é? Não tá dando! A gente tem que pensar em uma estratégia pra acabar com essa criatura horrida! Tome! Olha isso! Ele nem sente os meus ataques! Ai! Kong! Kong! Vem, Kong! Não vai dar certo, não, Kong! Você já era, macaquinho! Não vai fugir! Não! Vem, Kong! Foge, Kong! Vem aqui! Kong! Ah, não! Eu tenho que distrair esse Godzilla primeiro pra ele não perseguir o Kong! Ah, vem aqui! Vem cá! Só é daqui! Deixa eu acabar com esse macaquinho! Ah, e agora eu tenho que despistar! Tenho que distraí-lo! Vamos lá! Ah, e qual é? O que é isso, seu Godzilla? Isso! Ele tá vindo atrás de mim! Volte aqui, lagartixa! Agora é só correr! É só correr! Vamos lá! Ah! Escapar! Eu tenho que escapar desse Godzilla! Godzilla! Infelizmente, eu ainda não tenho chances! Ainda! Ainda não! Essa é uma forma... Essa é uma forma super lendária! Mas... Cadê ele? Cadê ele? Não! Godzilla! Cadê? Cadê o Godzilla? Godzilla! Não, não, não! Não! Eu tenho que voltar lá! Ah, não! Eu tenho que ajudá-lo! Vamos lá! Vai! Vamos nessa, Kong! Ei! Onde você pensa que vai? Você não irá atrapalhar o meu mestre! Quê? Mas... O que é que tá falando comigo? Sou eu! Não tô entendendo! Ué! De quem é essa voz? Você tá me procurando, Godzilla? Ué! Olha eu aqui! Opa! Ei! Quem é você? Eu sou apenas um servo do Godzilla Dourado! Tá me atacando! E você não me dá atrapalhar! Seba! Tome! Bofa atômico! Como assim? Não acertou? Criatura! Você é muito lento! Você não pode me pegar! Ah, qual é? Esse bicho só tá querendo me atrasar! Tome isso! Deixa ele vir! Seus ataques são mais lentos que tudo! Criatura horrenda! Vem! Você não irá, né? Vamos! Quer saber? Vou seguir meu rumo! Não vou deixar esse bicho lerdo aí! Volte aqui, Godzilla! Você está com medo! Cadê? Cadê o Kong? Eu não tenho tempo a perder com você, criatura! Godzilla! Volte aqui, Godzilla! Cadê? Cadê o Kong? A criatura horrenda! Ai, o que é isso? Eu tô meio lento! Ai! Eu não tô conseguindo correr! Eu não tô conseguindo correr! Não! Ai! Eu não tô conseguindo correr! O que é isso? Gostou do meu vencedor, Godzilla? Ah! O que é isso? Puk, Puk! Ai! Você tá me deixando lento! Não! Ah! Não! Ah, você! Quem é você? Não consegue andar? Quem é você? Por que você tá me atrasando? Você tá totalmente capacitado de andar! Ah! Eu não tô conseguindo correr! O que é Puk? Puk! 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 Ah! Tome! Vai receber! Sinta o meu poder! Criatura nojenta! Ah! Puk! Puk! Tome! Receba! Ele não se abalou! O meu... Ai! Ele tá me deixando fraco! Ah! Estou travado! Ah! Eu vou acertar esse bicho agora! Eu vou acertar um bafo atômico nessa criatura nojenta! Agora! Godzilla! Ah! Ele tá me atrasando! Kong! Godzilla! Ai! Eu tô lento! Eu não tô conseguindo correr! Aê! Vai ver o Godzilla! Ah! Agora eu tô que mirar! Mirar! Ah! Não tá dando! Não tá dando certo! Ele tá me empurrando! Ah! Ele tá tirando sarro da minha cara! Puk! Puk! Ah! Puk! Puk! Ah! Não! Não acredito! Não! Não posso deixar isso me acertar! Não posso! Agora! Bafo atômico! Receba! Tome! Não! Não deu! Ah! Esse ataque dele! Além de... me deixar lento está deixando a minha pontaria terrível! Ah! Eu vou agilizar! Vou tentar encontrar... o Kong! Agora! Agora! Explosão total! Ai! Não deu! Como assim? Ele tá inibindo meus ataques! Já sei! Já sei! Deixa ele se aproximar! Vou dar um ataque de cauda nele! Tome! Tome! Acertei! Vamos lá! Acertei! Ele tá travado! Ele tá travado! Agora! É hora da finalização! E... Receba! Tome! Ha! Ha! Isso! Funcionou! Criatura nojenta! Agora! Destruir! Pra nunca mais vir! Atormentar meu juízo! Ah! Receba! Ha! Ha! Vem agora! Quer atrasar! Não! 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 Se aquele Godzilla foi atrás do Kong! Provavelmente isso era um servo! Isso era um servo querendo... Querendo gastar meu tempo! Eu acho que o Kong fugiu pra cá! Então eu vou correr pra essa direção! Eu vou ver se eu encontro! Kong! 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 Não! Não pode ser! Eles conseguiram me distrair mesmo! Ah! Sobe! Não! Não está por aqui! Não o vejo! Lugar nenhum! Não! Isso não está certo! Pra onde o Kong correria? Já sei! Águas! Ah! Eles estão ali! Mas eu estou lento! As toxinas daquela criatura! Isso, Kong! Continue assim! Ah! Eu não estou conseguindo correr! Eu tenho que chegar a tempo! Vamos lá! Ah! Eu tenho que acabar com esse Godzilla! Não! Kong! Não! Não! Ah! Eu não estou conseguindo correr! Não! Kong! Kong! Não! 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 Ei! Godzilla! Não! 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 Você já é um macaquinho! Não! Kong! Ei! Por que você fez isso? Adeus! Você vai pagar caro! Caro! Ah! E agora? Ah! Você vai pagar caro! Isso é pra você nunca se esquecer de mim! Você será o próximo! Ah é? Ah! 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 Vamos ver se eu serei o próximo mesmo! Venha cá! Lute comigo! Está com medo de lutar comigo! Ainda não é a hora de acabar com você! Não! Seu tempo irá chegar! Mas é a hora de acabar contigo! Tome! Ai! Tome! Vamos ver se é isso mesmo! Seu Godzilla! Receba o meu poder! Tome! Vamos! Ah! Quer me pegar? Vamos! Quer me pegar? Te pegar! Eu quero te quebrar! Ah é? Vamos ver! Seu Godzilla! Ah! Não! 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 Eu falei pra você não mexer comigo! Godzilla fraco! Você vai ver! Agora é seu fim! Não! Não! Você não vai fazer isso comigo! Não vai! Eu vou vencer você! Você já era!